Antes de começar aqui as minhas indagações, eu quero aqui só fazer coro ao meu querido amigo Marcon e perguntar se mais alguém aqui nessa CPMI, nesse colegiado, além de mim e dele, estão admirados com a permanência da relatora na CPMI após ela ter sido exposta aqui ontem pelo competente deputado Felipe Bato. Todos nós estamos admirados, admirados, senhor presidente, porque conversar com depoente, tudo bem, outros aqui fazem, mas combinar perguntas e respostas, isso é estranho, isso é escrachar com a CPMI. A imprensa ontem divulgou isso a peito aberto. A senadora ontem aí sentada onde a vossa excelência está do seu lado, presidente, ela se descontrolou, partiu para cima do nosso querido amigo Felipe Barros, não deixando ele falar. Ele fez uma proposta, talvez a proposta mais republicana de todos e ela não aceitou e ela permanece sentada aí. O senhor mesmo viu ontem a forma tão gentil e acalorada, ontem não, na última reunião, na terça-feira, como ela tratou a pessoa que estava sentada aí do seu lado e dessa vez, olha como ela parte para cima de um general Três Estelas, acusando ele já dizendo que ele é um criminoso, é um vexame, isso é missão. Ela está cumprindo missão pelo governo do presidente Lula. Vou começar aqui as minhas indagações. General Dutra, na mesma linha do meu amigo Marcon, o senhor combinou suas perguntas e respostas com a senadora Elisiane Gama ou com um assessor dela chamado Orlando Alves, só para que fique registrado. Deputado, pastor Marcio Alessandro, bom dia. Bom dia, senhor. Muito obrigado pela resposta. Sabe, senhor general, essa CPM, ela virou aqui uma guerra de narrativas. E eu estava aqui observando o número de parlamentares que vieram do Estado do Maranhão para cá. É claro que nem todos do Maranhão podem ser englobados, o que eu vou dizer aqui. Mas eu comecei a fazer aqui um estudo sobre o Estado do Maranhão. Eu fiquei assustado, porque o Maranhão já deu para o Brasil presidente de república, ministros de Estado, senadores, deputados. E olha o que eu li no IBGE desse ano. O povo maranhense, ele é dom de riquezas minerais, ele exporta, assim, a casa de bilhões de dólares. Mas mesmo assim, mesmo sendo um Estado tão rico, ele tem o pior IDH do Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano. É a menor renda per capita da nação, tendo o maior indicador de pobreza, onde quase 60% da população vive abaixo da linha da pobreza. Seis em cada dez maranhenses vivem em miséria extrema. Isso é dado do IBGE de 2022. O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil diz que o Maranhão tem a maior porcentagem de internação por doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado. Ele ocupa, senhor presidente, o nono lugar em morte infantil no Brasil. E eu disse isso aqui só para dizer que se os ilustres representantes, aqui na CPMI e no governo federal, que são do Estado do Maranhão, enviados aqui pelo povo, usassem a força e a coragem que usam aqui para cumprir essa missão, que é fazer com que pessoas inocentes permaneçam presas e acusar o presidente Bolsonaro de tudo e criar essa historinha de golpe de Estado. Se usassem essa força para ajudar o seu povo, o povo lindo do Maranhão e abençoado, com certeza seriam muito mais assistidos. Mas, infelizmente, aquele povo extremamente sofrido não tem sido representado aqui à altura pelos seus. Voltando aqui ao general Dutra, o senhor tem alguma ideia do porquê homens e mulheres honestos e famílias acamparam em frente aos QG's, general? Uma manifestação política. O senhor sabe quais os motivos? O senhor tem noção de quais os motivos? É uma manifestação política, mas quais os motivos o senhor sabe? É uma manifestação política de cunho de um resultado eleitoral. Eu tenho aqui algumas informações que você vai dar. Será que não foi em repulsa aos boicotes sofridos pelo presidente Bolsonaro durante seu governo, onde ele sequer conseguia nomear um diretor da Polícia Federal, levar nove meses para se sabatinar um indicado ao STF, coisa que nunca antes havia acontecido aqui? Será que foi que, por conta da eleição, durante a eleição, o TSE proibiu, por exemplo, as imagens do presidente Bolsonaro em Londres, onde ele foi ovacionado, o discurso dele na ONU, que foi um discurso histórico, das viagens internacionais dele aos Estados Unidos? O TSE proibiu de transmitir lives da sua casa onde ele morava. Mais de um milhão de inserções em rádios de propaganda de Bolsonaro foram simplesmente boicotadas. O TSE proibiu a fala de um ministro do STF, em que ele dizia que Lula nunca havia sido inocentado. O TSE proibiu chamar Lula de ladrão. O TSE proibiu atrelar Lula à questão do aborto. O candidato Bolsonaro guiava milhões às ruas. O outro candidato tinha que fechar os eventos e não aparecer em nenhum lugar, a não ser na TV. Porque, além de não juntar gente, quando ele era visto, ele era vaiado publicamente. General Dutra, essas situações que eu citei são razões preocupantes em uma democracia que tem um candidato conservador boicotado em tudo que ele fazia e enfrentava todo o sistema sozinho. Sozinho não, ele tinha milhões de brasileiros ao seu lado. Música Música